O Curitibano está de volta, Ari Fontoura. Ele está precisando, inclusive, de uma ajuda nossa aí. Sabe por quê? Por quê? Ele entrou, rapaz do céu, numa tremenda enrascada. Quer ver? Não tem ninguém. Essa maçã não está enfeitiçada. Gente, é bonita, não? Mas como ou não como? Pouco, hein? Hum! Uma delícia. Oh, gente! Alguma princesa de plantão por aí? Deu ruins. Que lindinho! Princesas de plantão! Vão ir lá salvar o Ari Fontoura. A diretora é muito boa. Ela é muito boa. E a música que ele usou, hein? E vai me acessar se vai e corta. Fez toda uma produção do videozinho. Deixa eu ver de novo, vai. Tá legal, né? Eu consegui prestar muita atenção. Deixa eu ver. Essa maçã não está enfeitiçada. Gente, é bonita, não? Como ou não como? Pouco, hein? Hum! Olha o Luiz. Oh, gente! Alguma princesa de plantão por aí? Deu ruins. Deu ruins. Ah, muito legal o vídeo, né? Deu ruim. Deu ruim. Vou dar uma maçã pra você, Jesse. Essa maçã não está envenenada. E o cara vai lá e come. Vou mandar uma dessa pra você. O quê? Apesar que pra você não precisa. Agora, o Emanuel, se eu comesse uma dessa, não adiantava nada, né? Por quê? Ele já ia ficar do mesmo tamanho. Maldade, quando ele não está nem aqui pra se defender, Didi. Depois, ó, o Emanuel vai ficar aqui os dias aqui. Vai ficar aqui os dias. Vai ficar se eu querer. Ah, 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 ah.